Sejam bem-vindos ao episódio piloto de Chroma Squad Aqui para o canal Elite Clássicos Eu sou o Edric E ao contrário do que é o padrão aqui do canal da Elite Clássicos Eu vou fazer esse projeto como se fosse realmente um programa de televisão Então esse é o episódio piloto É a introdução, o prólogo do jogo Mas ele será tratado como um episódio piloto Eu já conversei com o pessoal da EC E a equipe eles aceitaram Até fica bem mais interessante e faz mais sentido Até porque o jogo é como se fosse realmente um programa de televisão Tanto que aqui em volta dá para ver que tem essas barrinhas laterais Como se fosse uma televisão E aqui escondidinho tem como enviar um bug Para reportar um bug Bom, temos aqui quatro dificuldades O casual Que é mais para quem quer aproveitar a história Não quer se preocupar com as dificuldades que o jogo tem Só quer realmente aproveitar a história Esse aqui é o modo easy Ou como eu gosto de chamar O modo para quem só quer aproveitar a história E nada mais O modo mais relaxante, vamos dizer assim É bom jogar esses modos aqui de vez em quando Só para se divertir Tem um modo interessante que é o que vamos jogar Você gosta de RPGs Mas não quer pensar demais em Nem tentar os mesmos episódios mais de uma vez E esse modo que vamos fazer Temos o desafiante Você quer testar as suas habilidades táticas Assim como suas escolhas de customização Você não tem medo de falhar episódios de vez em quando E tem um heróico que eu nunca farei Você quer mostrar que domina o jogo Inimigos, são muito bandanosos Irão atacar os membros mais fracos e expostos do seu grupo Vamos ver interessante mesmo E vamos começar este joguicho Era uma vez em um estúdio de TV como outro qualquer Super Rangers Estou na hora dos duplês de entrarem em cena Andem logo Cadê os monstros de massinha? Ótimo! Agora sim estamos prontos para essa parte Os efeitos virão depois na edição Eu acho que está faltando um pouco de história, não? Definitivamente Mas o doutor Swap não se importa muito com essas coisas Isso está ficando muito chato Estou ficando cãs Parem de cochichar enquanto estivermos gravando um episódio Batalhem Ou devo lembrar vocês que Devem clicar nos quadrados para andarem e escolherem o alvo dos ataques Instruções do diretor Derrote três inimigos Tudo bem Lá vamos nós Jogar no modo controle mesmo Dá para jogar no controle Mas também dá para jogar no teclado e mouse É o modo que eu queria jogar Mas... É, né? Vamos ver o que eu posso fazer aqui Eu posso selecionar Você Legal que o meu mouse some Deixa eu até ver se ele Agora ele voltou Colocar ele no modo No modo Ele funciona no modo joystick Só que aí acaba que não fica Tão bom assim Porque Meio que Meio que É, né? Ah, deixa eu usar o modo cooperação Faremos isso juntos Vamos ver Perfeito Vamos atacar ele Perfeito Deixar isso aqui assim Tá, ele vai atacar Ótimo Ranger preto foi o que mais tomou surra Na verdade todos eles tomaram bastante surra Tá, Ranger amarelo Eu vou deixar você aqui Vai ficar defendendo E você vai atacar junto com Isso é tão desbalanceado Tá, vamos lá Você vai vir aqui pra trás Ativar Sua Bolsa de batalha Chrome squad comigo É Torno dos inimigos Vou atacar só ela Coitada Tá, vem aqui Derrota ele Agora Todos comigo Menos ela Que vai ficar ali Coitada Na verdade É o amarelo Que vai ficar sem fazer nada Coitada Tá Tá, vamos ver O que eu posso fazer aqui Isso aqui é movimentação extra Se eu não me engano Ah, eles podem curar Perfeito Perfeito saber disso Tá, eu quero primeiro Usar ela Agora o azul Vermelho Prito Agora você ataca Isso vai ser legal Poder cromático Chromafuse É, eu nunca joguei esse jogo Na Steam Então, na verdade Eu nunca nem joguei esse jogo Só assistir ele Então É Dá pra ver que Eu não tenho conquistas Derrota os três inimigos Concluída Esse está sendo Um dos melhores episódios Que já fizemos Nessa temporada inteira Ele sempre diz isso Desde que estejamos Derrotando os monstros Facilmente assim Eu te escutei Agora quero Umas acrobacias Nós adicionaremos Explosões depois Que tipo de Não me interrompa De jeito algum Ué Vocês devem usar A cooperação Para remissar Para remissar Pessoas Pelo cenário E se você ainda Não entendeu Uma palavra Do que eu disse Use como A cooperação E clique em Algum quadrado amarelo Agora mexam-se Pronto Eles desceram a escada Eles do outro lado Do cenário Maneiro Nós também Instruções de direção Realize dois movimentos Acrobáticos É Tá bom Cooperação Deixa eu ver O vermelho Era o vermelho Mas tudo bem Deixa eu fazer Isso aqui logo Pronto Realizei A acrobacia Que ele queria Tanto Agora é só Derrotar vocês Da forma mais Simples possível Que é assim Derrota você E o outro Ele vai vir perto Isso Bom menino Amarelo Você alcança aqui? Olha quem alcança Perfeito Você não alcança Tá bom Consegue chegar aqui Com acrobacia Perfeito É Mas ele perde O turno dele Que pena Tá bom Deixa eu ir pra cá Você se posiciona Aqui E você vai cercar Aqui Eles vão curando Tem problema Ok Eu quero que o vermelho Que o preto Seja quem vai fazer o ataque Caso Você fica Aqui Usa sua cooperação Rosa Também dá pra usar a cooperação E agora o preto Eliminar Poder cromático Por enquanto Fazer esse tipo de ataque É bem fácil Mas depois vai ficar Bem mais difícil Instruções de direções Realizar De direção Realizar dois movimentos Acrobáticos Ok Feito Corta Outra cena Perfeita Fiquem felizes Que estou aqui Dendo dicas Para vocês Ah Céus Agora Mostrem para a audiência Que vocês são Bones nisso Quero ver Mais cooperação Até que Um monstro Quando um de vocês Estiverem cooperando Ao redor do seu alvo Espero que não Nos machuquem Realize o ataque Em conjunto Com dois personagens De quadrão Tá Você vai ficar aqui Você vai ficar aqui Você 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 vai ficar Aqui Você vai ficar Aqui Deixa eu ver Se o preto consegue Consegue E agora o preto vai vir Aqui E vai acertar Primeiro você Perfeito O outro ele vai Fugir Fugiu Só que Você fugiu Para onde eu queria Agora Quem vai finalizar É a Ranger Rosa Ataque cromático Ou poder cromático Perfeito Oh Realize um ataque Em conjunto Com dois personagens Do esquadrão Ups Maravilha Mantenha assim Estou amando Mexam-se O monstro Estará Para teleportar Para a cena É Eu achei que Que tinha funcionado Mas Tinha que ser Exatamente dois Tá bom né Onde está aquele garoto Aquela garota Utilizando aquela Fantasia enorme Deixe-me dizer Como devem fazer Essa parte Lembrem-se Do treinamento Usem a cooperação Adjacente Do seu alvo Ao seu alvo Com quatro De vocês E depois Façam um ataque Com força total Para que todos Ao redor Ajudem a última Pessoa Nesse ataque Isso é o que Chamamos de Ataque Finalizador Por que ele está Dizendo todas Essas coisas De novo Já fazemos isso Praticamente Em todos os episódios Ele simplesmente Gosta de ficar Gosta de ficar Mandando nas pessoas Eu acho O monstro Vai explodir Quando usar Um ataque final Preciso que vocês Preciso de vocês Cinco ao mesmo tempo Não deveríamos Lutar contra o monstro Antes disso Isso parece Bem encorrido Na nossa audiência Vai odiar Não quero saber Do que você acha Ok Eu quero desse jeito Derrote o monstro Chefe com o ataque Finalizador Finish him É Tá bom né Vai ser bem Bem chato Fazer isso Tá bom Vamos lá Todo mundo Vai ter que finalizar Vou deixar o Black finalizar Cadê a Ranger Rosa Já foi Deixar o azul Posicionado aqui Red aqui Poder cromático Não é o melhor Mas Tá bom Se ele quer que a gente Finalize o monstro assim Tá bom Professional É Nem tanto né Vocês São tão Fortes Esplêndido Agora para o Grande final A tão esperada Explosão Não Isso é ridículo Não tivemos Nenhuma luta De robôs gigantes Ei Que injustiça Os atores Só ficam sentados Enquanto nós fazemos Todo o trabalho E toda a gravação Além disso Essa história Está tão boba Nós precisávamos Sair e filmar Em lugares diferentes Eu estou ouvindo vocês Nosso programa Não é tão ruim assim Vai Por que não vamos gravar Nosso próprio show E ter o nosso próprio estúdio Nossa Essa é a melhor ideia Que eu já ouvi Me inclua nessa Maravilhosa Legal Os atores Aqui de fundo O que Vocês estão saindo Do Super Rangers Estou dentro também Vamos Vamos Diverta-se Tentando ali Derá um estúdio Que não é divertido Doutor Sup Até loguinho Doutor Sup Antes que eu me esqueça Por favor Pare de tratar As pessoas Tão mal Vocês Não Adeus Ao menos Deixem as roupas No estúdio Essa foi boa Logo depois Ainda vestidos Com as roupas Do estúdio Antigo Os dubleses Se encontraram Discutiam Sobre como Poderiam começar O próprio estúdio E gravar O primeiro episódio Então Depois de alguns minutos Uma ideia apareceu Meu tio Tem um galpão Não tão longe Daqui Acho que podemos Usá-lo Isso poderia ser Um bom começo Pode ser justamente O que precisamos Mas olha agora Chegando no galpão Todo mundo ficou Muito empolgado Com o tamanho do lugar E como poderiam Tirar vantagem De todo aquele espaço Estavam olhando Ao redor Imaginando o posicionamento Das câmeras Quando alguém Viu algo Inesperado Um pilar gigante Coberto por um lençol Sujo No centro Do galpão Ninguém sabia O que estava Debaixo Daquele lençol Onde estão Aqueles duplês Lá estão Preciso me devolver Minhas roupas De lycra Mas calma O que é aquilo Vou continuar Observando Então A curiosidade Bateu na porta De alguém E o lençol Foi puxado Incrível Uma réplica Perfeita Daquele dispositivo Usado em alguns Seriados de Sentai Alguém ligou O cabo de energia Na tomada O dispositivo Então Disse uma mensagem De boas-vindas Em voz alta É um cara Tirando foto Ali Olá Meu nome é Cérebro Essa é uma mensagem Padrão Escreva as palavras No meu visor Então Vou pronunciá-las Você pode segurar Enter Para avançar a história Se eu queria Clicar nele aqui Os olhos De todos Brilharam Uau Que fiquem Com as roupas Sei exatamente O que eu quero Deles agora Vou pensar Em um plano Sinistro Tô fora Seria melhor Tô vazando Nós estávamos À procura De um local Para ser o nosso Estúdio de gravar E mais Agora temos Também Esse estreco Chamado Cérebro Para nos ajudar Que maravilha Sim É isso mesmo Pergunte ao seu tio Se podemos ficar com isso Nossos futuros Fãs vão adorar Pode deixar Acho que ele vai ficar feliz Por emprestar Qualquer coisa Incluindo o galpão Oba Agora todos Peguem suas coisas Em casa Amanhã E amanhã Nos encontramos Temos muito trabalho Para fazer Ainda tem aqui Send a bug Posso enviar Um reporte de bug Então o grupo De amigos Decidiu Seguir um caminho Diferente Nas suas vidas Mais tarde Naquele dia Devolveram as roupas Para o antigo estúdio E depois de algumas semanas Um contrato Com um contrato Em mãos Pronto para ser assinado Finalmente Possuem Tudo o que precisavam Para começar a gravar Novo contrato Mil dólares Condições O episódio final Só poderá ser gravado Após quatro outros episódios O contrato é cancelado Se o número de fãs Chega abaixo de zero Caraca Mil doletas Tá bom Vamos acirar Escolha o nome Do seu estúdio Elite Clássicos Ink Esse vai ser O nome do estúdio Muito bem Temos o líder Que será o ranger Roxo Ele será o Edric Líder do esquadrão Toma para ser a responsabilidade Do grupo E sempre atua com honra Esse é o papel especialista Em proteger E inspirar o resto do time Mais 50 de vida Dudley Ele tem 20 de salário Mais 4 de habilidade De recarga Mais 4 recarga de habilidade Ele tem mais 10 chances De crítico Ele tem menos 20% de vida Tranginado Nas montanhas da China Ele é um ator Principal Um dos principais Filmes de luta De todos os tempos Evan Tai Menos 1 de movimento Ataque Alcança Nessa cobracia Mais 1 30% de ataque Especialista Em boxe E socar monstros Gus Funny Menos 1 de movimento Mais 20% de ataque Dando com ataque Intime Pandas são criaturas Fofas e preguiçosas Que dormem o dia inteiro A menos que alguém Tente destruir a cidade Apoiador do Kickstarter Maneiro Mais um apoiador do Kickstarter Michael Florian Mais 5 de habilidade Menos 15 de ataque Mais 10% de desconto Não, não Um líder em solucionar Um líder e um solucionador De problemas Micha Tata Revidar Especialista em sobrevivência Atriz Sobreviveu a horda De fãs Nossa Mais 15% de vida Mais 20% de vida Asmi roubou Menos 5 de recarga Mais 30% de vida Mais 10 de qualidade de oficina Ele segue os princípios De Asimov Hio Yoshi Tá bom, né? Tem muita gente Tá bom, né? Eu vi essa animação dele Menos 30 de esquivar Menos 30 de vida Mais 15 de vida Cuidado do caminhão dele É tão bem quanto o nosso robô gigante Ele é um apoiador do Kickstarter Wesley Strippers Stripes Stripes Sei lá Wesley Snipes Não sei Mais 10% de vida Mais 30% Com dano com pistola Especialista em filmes de ficção O Alien Sempre tem que ter o Alien Quem já jogou O Knights of Pen and Paper Plus One Sabe como é que é É maneiro o jogo Tem sempre o Alien Mais 10 de jeito de recarga Dabilidade Menos 30 de vida Ele veio de outro planeta Onde Menos zoom de movimento Mais 10 Menos 10 de ataque Mais 15 de ausência Por episódio Estrelinha Só entra na cena Para ganhar a audiência Sim Uhum Mais 10 de vida Também um apoiador do Kickstarter O Antitonic Wesley Smith Não aceito não como resposta Mais 30% Andando com a espada Senhor Castor Ele também tem Knights of Pen and Paper É bom maneiro Tá Eu vou pegar o do Delay mesmo Tem também outros aqui Como a gente já viu os outros Vamos ver esses daqui Ingrid Jansson Mais 6 de percarga Fator de conversão de fã Mais 5 de habilidade Crítico Bom Eu vou usar o padrão E Eu vou também finalizar Esse vídeo Por aqui No próximo vídeo Iremos começar A primeira temporada De Chroma Squad Eu espero que vocês tenham gostado Vou colocar o nome dos membros Da Elite aqui Mas é claro que eu vou ver com eles Que cada um quer ser Pra aí poder fazer certinho Bonitinho Então é isso Muito obrigado a vocês que assistiram Até aqui Não se esqueçam de passar Nos outros dias Pra ver os outros vídeos Aqui dos membros Da Elite Clássicos Muito obrigado a vocês que assistiram Até aqui E a gente se vê No próximo vídeo Aqui no canal Da Elite Clássicos Até mais E aí Se inscreva no canal.